Olá a todos! Nesse vídeo nós vamos relembrar a minha participação no Congresso Internacional Top Class. Aqui eu tenho meu bolo de 15cm por 10cm de altura. Lembrando a vocês que essa massinha é o meu travesseirinho que está aqui no canal, hein? Não deixa de aproveitar não, porque ele é maravilhoso demais, tá? No saco de confeitar eu vou colocar o meu chanchininho que já está hidratado, tá? O saco de confeitar dos meus parceiros Bricoflex e venho cobrindo o meu bolo de maneira uniforme. Essa técnica da gente estar cobrindo o bolo com um saco de confeitar é bom porque o chanchininho fica de maneira igual em todo bolo, tá? E fica perfeito também na hora de espatular. Se você ainda não faz assim, eu recomendo, viu? E eu venho cobrindo todo o meu bolo. Parte de cima também. E agora eu venho nivelando. Venho com a minha espátula. E aliso a lateral do meu bolo. Agora eu vou para a parte de cima. Tá vendo como é que fica bem lisinho e bem uniforme? Fica muito mais fácil de nivelar. Deixei a parte de cima bem retinha. Volto para a lateral que a minha intenção aí é fazer as quinas perfeitas. Agora eu venho com a minha espátula de textura. E passo na minha lateral aí deixando um acabamentozinho. Que traz todo um charme no nosso bolo, né? Da maior moda. Usem e abusem da espátula de textura de vocês. Agora eu venho com a minha espátula de degrau. Quinando todo o meu bolo. Eu aliso e limpo a espátula, tá? Um detalhe importante para que você não venha a estragar o seu trabalho. Agora eu vou fazer um aspiral na parte de cima com a minha espátula. Pronto! Limpo a lateral. E agora eu vou usar o pó para decoração. Regrinha básica, quando eu utilizar pó para decoração, eu vou diluir no álcool de cereal, tá ok? Coloco na minha bombinha. E vou borrifar no meu bolo. Aí eu estou utilizando azul, mas vale que você se inspire aí na cor que você quiser. No tema que desejar também. Aí foi um tema de Páscoa que eu fiz. Era o congresso de Páscoa. Mas esse modelinho, ele é muito básico. E ele cai bem para diversos temas. Talvez aí você não consiga ver bem. Fica um azul bem metalizado. Fica lindo. É um modelinho glow cake. Super tendência. Aí eu vou pintando só a parte de cima mesmo, né? Até quase a metade do bolo para deixar todo um charme. O pó que eu estou utilizando, eu não mostrei aí. Mas é o pó para decoração azul cintilante dos meus parceiros Feste Vida. Super recomendo, galera. Limpo novamente, tá? O meu prato. Para trazer aquele ar de gostosura. Trabalho limpo sempre, tá? Em seguida, eu coloco um pouquinho do meu chantininho. E eu vou fazer um rodapé no meu bolo. Como um bolo de Páscoa, eu vou utilizar o verde Tadá Iceberg. Disponível na loja virtual da minha parceira Amanda Papéis Arroz. Quero fazer um efeito graminha, mas você pode fazer qualquer trabalho de bico. Olha que verdinho fofo que ficou. Agora eu vou utilizar o bico chuveirinho dos meus parceiros Bricoflex, tá? Vou fazer uma graminha ao redor do meu bolo. E que vai deixar ele com todo um charme especial aí, hein? Gente, os bicos da Bricoflex, tanto os de inox quanto os de plástico, são perfeitos. Não deixam a desejar em nada. Eles nos proporcionam trabalhos incríveis. Olha aí a nossa graminha saindo. Agora eu venho com o meu topper. Esse topper lindo, maravilhoso, foi feito pelos meus parceiros da Idealize, tá? Eles fazem trabalhos incríveis, galera. Eu super recomendo pra vocês. E eles enviam pra todo o Brasil. Fizeram especialmente pro congresso. E sinceramente eu fiquei apaixonada demais. Agora eu venho com as borboletas comestíveis em papel arroz da minha parceira Amanda Papéis Arroz. Lindas essas borboletas. Super combina com o tema, assim como vários outros temas também, tá? Confeitos em açúcar que não pode faltar da minha parceira Jade Confeitos. Gente, dá pena de comer um bolo desse. Coelhinhos, né? Que foi um tema de Páscoa que eu fiz. Usem, gente. Usem e abusem da criatividade de vocês, de toda inspiração. E tá aí o nosso bolinho pronto, com muito carinho, tá? Amei fazer esse tema e que ele possa te inspirar de montão, hein? Deixe o seu like. Se inscreva no meu canal, hein? Espero que possa trazer toda a prosperidade e muito sucesso pra todos vocês. Olha que lindo esse bolo, gente. Eu fiquei encantada. Aqui eu deixo o meu muito obrigada. Um beijo grande. Tchau, tchau.